O Rei do Egito Escapava nem o menino sobre os assentos E afligia o povo de Deus com os sofrimentos cruéis Meu povo é esperto, eu sou faraó, ser a carne que compro Moisés, Moisés, Moisés Era o Hebreu, aquele príncipe de Deus Foi num cestinho que sua mãe deixou no rio Para não ver nenhum castigo acontecer Enquanto a filha do faraó O Rei do Egito encontrou Aquele menino do cestinho recriou Moisés, Moisés, Moisés Era o Hebreu, aquele príncipe de Deus Quando Moisés pastoreava o seu rebanho Tenho a visão com os sinais da profecia E se o Senhor, eu sou teu Deus Ouvindo as dores, pois és E os sapatos que tu estás em terra santa Com sua mão o mar se abriu, eles seguiram O povo então acreditou com tanta fé Fechando o mar ficaram seus perseguidores cruéis E os mandamentos ensinarás por onde fores Moisés, Moisés, Moisés Era o Hebreu, aquele príncipe de Deus Amém 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 Amém